Tu tá afim de comprar algumas coins pro teu Ultimate Team? Entre agora aqui no link da FIFA Coins On Entrega rápida, 100% de segurança e o melhor custo-benefício Coins pra FIFA World, FIFA 14 e FIFA 15 E ainda tu tem o cupom AFL pra ter o desconto Mas barbaridade, tá esperando o que? O Afinculais te recomendo Fala galera, aqui é o Luiz E hoje bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso modo carreira Como treinador do Plymouth Argyle Eu sou tão querido e amado FIFA 15 Eu já falei modo carreira, né? Falei Então galera, tamo aqui pra mais um dia aqui de muitos jogos Muitos e muitos e muitos jogos Hoje teremos basicamente só jogos da liga, tá? Vamos tentar gerar esses quatro jogos Esses três jogos da liga Pra no próximo episódio a gente poder jogar aqui na Euro E também zerar o mês de outubro Eu acho que tá meio legal assim, né? Tipo assim, a cada três vídeos um mês Vou tentar fazer... Claro que eu vou tentar de vez em quando fazer dois vídeos em um mês só Né? Pra pegar um mês Porque senão, né? Demora muito Porque de vez em quando... É mano, dá mais ou menos... Dá mais ou menos certo, né? Os vídeos Pra deixar, né? A temporada mais curta E quanto mais jogos tiver é melhor, né? Mais ou menos assim que funciona Beleza galera? Então vamo que vamo Eu vou pegar o jogar já diretão aqui contra o Iovio É... em casa, beleza? E vamo tentar ganhar deles Vamo com o time em reserva Porque o time lá tá cansado Dembélé Mito da zoeira está ali E como hoje faremos três jogos Teremos que dar uma longa aí avançada na tabela Tentar ficar mais longe ainda Do segundo até o sexto colocado, beleza? Vamo lá tentar jogar então É nós contra eles Vamo lá Moça Dembélé Olha ali o nosso goleador Artilheiro Aqui da terceira divisão Bora começar Estamos de verde Estamos de amarelo Bora que bora Galera tenta ganhar aqui De mais um jogo Lopes Mito Meu Deus Pro Loftus Nossa, Loftus Meu Deus Loftus de novo, velho Que bola Pra quem? Como a tá... Meu Deus Que bom, né? Pro Dembélé Que bom, né? Pro Dembélé Nossa Bate fraco demais Devia ter avançado O cara avançou Daniels Pra me salvar Obrigado, Deus Boa Dembélé Chupé Puta merda, mano Cara, cara Pro gol Dembélé Você não faz isso, cara Que bolinha Pro Dembélé Boa Início do segundo tempo A gente consegue Uma bela jogada Com o Embaier E botou na cabecinha Ali do nosso amigo Dembélé Embaier, Dembélé Tudo rima E foi 1x0 Vamos lá Acabou, então 1x0 em casa Pra carmagro A gente teve muita chance No primeiro tempo Muita chance mesmo Que o Dembélé Ele não fez E ele tem que fazer Ele é o artilheiro nosso E tem que fazer Cada vez mais gols Mas ele não conseguiu Infelizmente 1x0 tá bom até Não sei Tá ruim Sem demora Nascemos com o nosso Verdim Vamos lá Afra de casa Vamos meter a piroca Tomara Tentar meter gol daqui Kubaker Boa Tirou o goleiro De dentro Do gol Basicamente Lindo da bola Fiquei meio que segurando O jogo Enquanto eu tinha Que ter feito Alguma coisa Com 1x0 de novo Eu odeio placar magro Eu realmente odeio Placar magro Mas não teve o que fazer Foi 1x0 Gol do Yezil Vou parar um pouquinho Apesar que ele tinha feito gol Foi Yezil De cobertura E bora que bora E vamos lá Pro último jogo aqui do vídeo Da liga Beleza Ganhamos os dois jogos Pra cargar bem magro 1x0 Eu odeio Eu tenho que aproveitar Eu tenho que fazer muito gol Nesses jogos Que eu acho que são fáceis Vamos aqui contra o Olden De novo agora Com o time reserva Beleza Vamos tentar golear agora Vamos ver quem tá na artilharia Passaram o Dembélé na artilharia Agora tá o Henderson E não podemos deixar isso acontecer Beleza Vamos tentar ganhar deles Tem muito gol com o Dembélé Mito Vamos que vamos Meu Deus Por que eu quero botar a cabeça Se você vai fazer isso Que bolinha pro Maximile Que bolinha pro Maximile Derrubado O Embaier Bateu na trave Pra fora Vai Dembélé Boa Na sobra Tá lá Pro Dembélé Cabeceia aí Fazer o gol Matador Nosso artilheiro Dembélé Fazendo um a zero Na jogadinha de escanteco Tá Que bonito Tá sempre certo Quase sempre Mais ou menos Boa Passou demais Meu Deus Meu Deus Dembélé Esse episódio Ele errou o gol Viu Esse episódio Ele errou o gol Porque ele não costuma errar Mais um a zero Velho Mais um a zero Os dois jogos Gol do Dembélé No segundo jogo Gol do Exil Foda Viu E temos mais uma baixa Então Reed Se machucou no jogo Vai ficar três semanas fora Não é muita coisa Mas o Reed é importante É foda Mas então é isso aí galera Como podem ver na tabela Pelo menos não os meus pontos Estou com 41 Beleza Estamos com 41 pontos Charton Lattes Tá com 28 E assim vai se pode enviar o resto Empatada ali Tá bem embolado Até a sexta colocação É Tamo bem tá Eu fico reclamando Que eu quero fazer gol Porque eu preciso Quero que os meus jogadores Sejam artilheiros Que eles tenham notas altas Eu reclamo bastante sobre isso Como vocês podem ver Fazia tempo que eu não mostrava Somos o único time Que não perdeu ainda Ah E o Olden Atlético Ó A primeira derrota do Olden Atlético Foi pra nós agora Ele tinha empatado 10 partidas Ganhado 4 E perderam só pra nós É isso que eu quero falar Então a gente tirou A vencibilidade de mais um time E tamo caminhando Pra ganhar essa porra Sendo invicto Como era na 4ª divisão E a gente acabou perdendo Temos que né Tentar fazer com que agora A gente consiga ganhar invicto Vai ser difícil vai Mas a gente consegue Vou mostrar também pra vocês A artilharia Aqui do campeonato Aqui ó Henderson também fez mais um gol Empatou com o Dembélé de novo O Dembélé tá perdendo muito gol Ele perdeu muito gol Nesses jogos Ele perdeu muito gol Podemos ver que nós temos 15 partidas apenas E o Dembélé tá com 12 gols já Ele tá fazendo muito Muito, muito, muito gol E o Henderson também né Tá com 12 Também fez muito gol Temos um joguinho aqui Temos o Barrios com 5 É mais ou menos assim Tá difícil marcar gol na liga Nos primeiros jogos foi fácil O episódio passado A gente fez muito gol Também fazer o que? Assistências Barrios e Ezio Tão na ponta Show de bola Temos bastante gente Com assistência E podem ver Se sofrer gols Daniels tá com 11 Não sofremos nenhum gol Nesse episódio também né Nenhum gol Só fizemos 1x0 Que é bem chato isso Mas é isso galera Espero muito ter gostado Se você gostou Deixa aquele like Aquele inscreveu no canal Se você não tiver inscrito Teremos um jogo pela Euroleague Muito importante Eu não sei se é em casa Provavelmente é em casa né Já que jogamos os dois fora Acho que isso vai ser em casa E vamos tentar ganhar Vamos fazer de tudo Pra quem sabe Passar em segundo lugar No nosso grupo Vai ser bem difícil Mas eu sei que a gente consegue A gente já ganhou Já do City No início do ano Na Community Shield Foi bem fácil até Não foi fácil Porque eu fiz gol aos 85 né Mas tava Tinha menos pressão Do que nos dois jogos Que eu fiz contra o Lyon E contra o Schalke Mas é isso Se gostou Like se inscreva Não tá curtindo a página No Facebook Ou Twitter Não tá me seguindo lá Tá aqui embaixo Beleza A FIFA Correjone Tá aqui na descrição também Vídeo de como que compra Se você não sabe Tá chegando o Tots Se prepare aí Pra poder ver alguns packs E é isso Espero que eu tenha gostado Like se inscreva Grande abraço do Luiz E até o próximo vídeo